Nos bairros Jardim Araçai e Santa Malha, os moradores estão indignados e eles fazem questão de explicar os motivos. Tem que ficar desviando dos buracos pra não cair. Agora eu passei aqui quase que eu caí aqui, não tem? É muita despesa que a gente tem de manutenção com os veículos aqui por causa desse transtorno que tá tendo, né? Os bueiros, a maioria deles estão entupidos também porque a chuva leva as terras, né? A nossa casa é cheia de pó, de poeira, de buraco, de esgoto. Nem entrar dentro de casa não podemos mais. As obras do PAC em Cuiabá e Varza Grande estão paralisadas há cinco meses desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Pacenas. Onze pessoas chegaram a ser presas por suspeita de fraude nas licitações, entre elas empresários da construção e funcionários públicos. Em novembro, o Tribunal Regional Federal anulou as escutas telefônicas usadas como indícios contra os acusados. Em consequência disso, toda a Operação Pacenas foi anulada. O prefeito Wilson Santos determinou então uma nova licitação, mas em dezembro as empresas do consórcio Cuiabano conseguiram na Justiça Estadual uma liminar para retomarem as obras. Ontem, o município entrou na Justiça com um pedido de suspensão desta decisão. Porque nós entendemos que o decreto do prefeito que anulou a licitação, dentro daquele contexto em que se figurava diante da Operação Pacenas, é legítimo e ele deve ser preservado. O recurso do PAC é recurso federal e somente a Justiça Federal tem competência para decidir sobre qualquer assunto relacionado ao PAC. Portanto, nós queremos a remessa do processo à Justiça Federal, que é a única competente para deliberar sobre o assunto. Além da guerra de liminares entre as partes, o Ministério Público Federal quer desarquivar a investigação sobre a suspeita de fraude nas obras do PAC em Cuiabá e Varzegrande. O pedido foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal em Brasília, mas ainda não foi analisado. Tudo indica que, pelo menos em Cuiabá, os moradores ainda vão demorar um bom tempo para ver concluídas as obras de infraestrutura previstas no PAC, como a instalação de redes de água e esgoto. Tem que resolver e o prazo está se esgotando, né? E tomar uma medida que resolva de imediato, porque nós pagamos impostos, entendeu? Nós queremos solução.